E aí 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 Eu vou colocar o que eu vou colocar aqui na sua espécie. Eu preciso de você sentir. Eu tenho a sentir muito bem com o somente. Tem a ideia do que eu vou fazer. Vamos lá para a vida do que não está. Com a vida ou com a vida. Você tem o cartão para me responder com a vida ou com a vida. Com a vida ou com a vida de um grande por causa do que o que você está fazendo. Você tem que terminar a vida? Sim. É claro. Vamos terminar e ir a vida. Me lembro disso. Quê é que você sentira? É mesmo que você sentira... É um dos rôpidos... É um homem que assiste você. É um amor. Mas eu amigos amigos que deram um rôpido para vocês. Não é isso aí? Você está falando tudo? Sim, sim. Mas a maioria dos filhos estão em Tunes, não só em Tunes, mas em todo mundo. Eles estão fazendo o risco. O que é que eles falam? Não tem a resposta. Você não tem a resposta para ele? Não tem a resposta para ele. Não tem a resposta para ele. Você não tem a resposta para ele? Sim, a resposta para ele. Não tem 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 a resposta para ele. Você não tem a resposta para ele? Você tem sua ordem? Não tem a resposta para ele? Não tem o que é que é porque eu acho. Pode ser. A resposta para ele é myself amado. Você apiga que ela ficava por dia em casa. Isso é uma forma de vida. A pessoa queira que ela ficava por ele. Não tem muita coisa para ele. É isso, é isso. Então você fala para ele. A resposta para ele tem a resposta? E como ela disse, eu olha. E ele diz o que quer dizer Ver o que quer dizer Isto significa do que quer dizer Um estou gostando do que é Meu irmão, meu irmão e meu irmão Porém, o que é isto é E o que quer dizer Que o amor é que está aqui Porém? Porém? E a milha do amor vivem chegando do que é isso porém Porque, eu lhe disse Eu樂 com a ração Eu queria saber Eu morar com o que a ração Sim, por em uma hora E não confiante No começo Porém Eu não estou afetando Não tem um fome para mim. Não, não é. Não é um fome para mim. Isso é um fome para mim. Alhamdulillah, Senhor. Você quer que você seja mais forte e você quer que você seja? Eu sou uma gênia e eu amo a cadeia. Eu amo a cadeia. Eu amo a cadeia. Eu amo a cadeia. Você ama a cadeia de uma cadeia? Com a cadeia. Com a cadeia. Não, não. Por que você ama? Com a cadeia de uma cadeia. Não é que você não precisa mudar sua cabeça. Não. Você sabe que você está fazendo as coisas? Algumas mudanças não são problemas. Mas um fome para mim. Ou é uma cadeia de tic toc? Claro, é uma cadeia de tic toc. É uma cadeia de tic toc. Eu trabalho com a cadeia de tic toc. Não é uma cadeia de telefone e para mim. Então, é uma cadeia de tic toc. Ou é uma cadeia de tic toc? Não. Não. Eu entendo. Sim, é um fome para mim. 。 Olha. Esses dois são diferentes filhos de tic toc. Eu não sei se censor de tic… Não, não? Mas ela não tem que mais. Um fome para. Você? Eu não sei. Aí sim, tem uma cadeia de tic toc. Sei ou que 것처럼, enfim, me parece essa coisa? Está bonito? Tem tipo um fome para você. Há conteúdo? Eu entendo junto com um gatorade. E aí Sim, existe em Tônus e no Calejo. Então quando você fica? Não é o que você fica. Ação do cinema em um ano de novo. Com ou com o que você fica? Em um ano de novo? Sim, sim. É o tempo que você sente que você vai se arragar. Não é um ano de novo, mas... Eu vejo que o domínio é um interessante, não é um pouco mais fácil. Você faz um trabalho em toda a vida. Estou trabalhando em dia e no dia, não é simples. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se eu não. Você pode ter uma coragem com a gente. Não está ligada. Obrigado. 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 Obrigada.